Oie, sexta-feira! 10 e 15 da manhã, acabei de chegar aqui em São Paulo, super ansiosa para sábado, vai ser muito gostoso esse encontrinho, gente, estou muito na expectativa, tive que vir sozinha, vim sozinha, o pessoal está saindo agora do Rio de Janeiro, vamos pegar a estrada aí, daqui a pouco a gente se encontra. A Misoca já está em São Paulo, já me mandou vídeo. Ela falou comigo também, né, mãe? Inacreditável! O que que tem? Você está reclamando da minha mala? A dela não cabe aqui. É aqui. E a nossa em cima, porque a nossa, ela vai baixar. Gente, eu era muito adolescente com a J.B. Levine. Enquanto elas estão horas e horas na estrada, eu estou aqui no aeroporto, porque eu tive um compromisso no Rio de Janeiro. Estou voando para São Paulo, consegui adiantar o voo, para encontrar com as meninas lá à noite e fazer o que a gente tem que fazer. Enfim, ao encontro do esconderijo. Vamos embarcar! Eu queria dizer uma coisa também, que eu gostava muito, essa música aí era super fã de Amy Lavin, antes dela ser substituída, né, que vocês sabem que... Ela era um alienígena, né? Não, ela morreu e foi substituída por uma outra. Tem uma teoria aí na internet, dá para achar. Há um sinal que estamos vivos, com esse amor que vai crescer, não tem lógica, não tem dúvida. Seus passageiros, sejam bem-vindos a São Paulo. Pedimos que permaneçam sentados enquanto o avião estiver em movimento. Estamos em São Paulo já. E nossa primeira parada em São Paulo vai ser num lugar que a gente está muito ansiosa. Estamos indo para o escritório do canal das B. A gente vai gravar agora um programa com elas, um dos episódios. E que deve ir ao ar dia 19 de março. A gente está super feliz de fazer essa parceria com elas, é um canal que a gente admira pra caramba. E a gente está aqui já em São Paulo, já estou pronta, maquiada, para ir direto para lá. Estou bastante ansiosa. Mirella está indo já também. Oiê! Oiê! Logo, logo, entrevista para o canal das B. Você acredita nisso? Incrível, não acredito. Você acredita nisso? Não acredito. A gente está em São Paulo. A gente está aqui batendo o maior papo com as meninas, hein? Eles são incríveis, gente. Na verdade, era pra gente ter gravado uma hora atrás, mas a gente ficou conversando com a gente. Conversando, conversando, conversando. E aí, agora que a gente vai gravar, e depois a gente deve conversar mais um pouco. Porque eles são incríveis. E agora a gente vai gravar e a gente está super ansiosa. Tá, eu tô. Eu acho que isso é muito legal. Vai. Beijo. O que é de fazer a web série, que seria sobre o que tem mulheres, eu falei, olha, eu acho que não tem sensibilidade melhor. Oiê! Oiê! Onde a gente está? Bom, agora a gente está em São Paulo. A gente acabou de gravar com o canal das Bi, depois a gente foi. A gente foi maravilhoso, foi tão legal. A melhor parte, eu quero dizer uma coisa aqui. A melhor parte desse vlog não está gravada. Não está mesmo. Ai, não está mesmo. Gente, do céu. O coração, o coração chega até a sair pela boca. Hoje, agora, a gente está saindo, inclusive com esses negócios, como vocês podem perceber, de um evento um tanto quanto temático. 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 De uma pessoa muito foda. Muito foda. Ah, incrível. E que vocês nunca vão saber quem é. Talvez um dia. Talvez um dia. Talvez quem sabe. Quero dizer o seguinte. Nós participamos com esses adereços faciais aqui. Adereços faciais. Adereços faciais de um aniversário de uma pessoa muito incrível e gênia no que ela faz. E é isso que é importante. O que vocês são da música? Poderiam me ajudar, né? Mas beleza, você está ajudando pra caramba. A gente também. O que que... Mas... Você está procurando aqui uma extensão aqui dentro? Não, eu quero uma bolsinha de couro, Tati, que tu pegou. Lá de fora. Eu? É. Não peguei não. O amor é uma coisa que acontece muito nessa série. Que é o negócio que sumiu. O que ele fala? Eu não estou entendendo nada. Mirella, do que que você está falando, cara? Eu não sei. A Pamela entrou desesperada aqui, que sumiu, não sei o que, do não sei o que. Os cabos que você trouxe. Ah, v... Para de filmar essa... Pelo amor de Deus. Estou parada não. Minha senhora. Está ansiosa pro evento? Estou. Já está pronta? Nem um pouco. Estou bem atrasada, inclusive. Mas está difícil levantar da cama, porque eu estou com uma preguicinha. É porque ela está comigo na cama. É, está gostoso. Eu falei assim... Eu falei... Gabi... Eu, na verdade, pedi para todo mundo me dar amor. Ninguém queria me dar. E a Gabi tentou que me dar amor. Eu quero falar como é isso. Ô, Jaque, você está ansiosa pro evento? Demais. Acabei de mandar uma foto pro meu filho do evento. Ele que ele está aqui. Mas, enfim... Não aconteceu. Vamos estar inserindo uma foto do Lucas no vídeo. Por favor, obrigada. Mas eu estou muito ansiosa. Estou achando tudo maravilhoso. E agora... Alguém estava tudo no banho e ela abriu a porta. Ai, que... Está tudo bem? Obrigada, tchau. Não, calma. É falar que a gente está no evento do esconderijo. Estamos no evento do esconderijo. Já está filmando as raízes, diretora? Ô, meu Deus. Então, tá. Então, estamos aqui no evento do esconderijo. Yes! Linda! Quadros maravilhosos aqui. As bandeirinhas lindas. Crepe! Cheio de gente. Crepe. Delicioso. Já tiveram uns cinco. Chegaram aqui chorando. Falando... Ai, Tudiana, você vai... Mentira. Mentira. Entendeu? No caso, não é verdade. A não ser aquele menino que está sentado ali, que não assistiu a série inteira, mas chorou. Mas, enfim, gente, está muito legal esse evento. Estou super feliz. Ainda tem muita gente para chegar e já está cheio. Choveu, deu um medo, assustou um pouco, mas agora já está uma maravilha esse tempo. Estou adorando. E fiquem aí de olho, porque a Mirella prometeu que até o final da noite ela vai rebolar até o chão, Flávio. Não? Esperamos. Na cara. E aqui, essa festa do esconderijo, ela teve uma parceria muito legal, que foi... Ela quem tem ping-pong. E aqui, nessa festa... E aqui... Mostrar essa, tá? Tá. E aqui, nessa festa maravilhosa do esconderijo, a gente teve uma parceria incrível, que eu não vou largar nunca na minha vida, que é com a marca Frida. Se você não conhece, acesse www.frida.com.br, que tem lá umas peças incríveis com preço super bacana. E depois manda uma mensagem que eu te dou um cupomzinho de desconto. Que é só, só aqui, ó. Eu e tu, eu quero mostrar especialmente, olha isso, olha o que ela fez. Cada um se esconde no espaço que cabe especialmente pra esse evento. Amei, amei. E eu tenho certeza que vocês também amaram. Estamos todas vestindo Frida! Estamos aqui no nosso evento Escondidinha em São Paulo, que tá sendo um sucesso. Tem um monte de gente bacana, tamo aqui com a Frida, tamo aqui com um monte de gente que tá na nossa temporada nova, tamo aqui com um monte de gente legal, tamo aqui com a nossa fotógrafa Andressa, Andressa, né? Isso! É, Andressa. Tamo aqui com mais um monte de gente bacana que veio aqui conhecer a gente, ó. A gente tá igual aqui, ó. Tá igual. A gente tá igual. A gente, cada um não consegue, ele vê, tem que... Não, tem, vê que é. Vê que é, não adianta, vê que é. Tem mais Frida, tem comida, tem bebida, tem música, as meninas tão passando o som pro show de mais tarde, tem o Lulu, tem Thales. Estamos aqui no evento. Estamos aqui, maravilhoso. Esse evento é horrível. Muito de Frida. Legal. Tá fazendo story? O que que você tá fazendo? Vídeo pro canal! Ai, bloguinho! Ai, bloguinho! O que eu faço pra esse evento é a loja A Toca. E são uns quadrinhos maravilhosos. Eu, inclusive, vou mostrar um que é a minha cara. Olha só. Às vezes, as pessoas são feijão em pote de sorvete. Você é um feijão num pote de sorvete? Depende de quem vai abrir esse pote. Gente, olha que incrível. Um quadro especial de esconderijo com a nossa frase. Cada um se esconde no espaço que cabe. Maravilhoso. Que a gente... As cores de esconderijo. Isso. Tá lindo. E a gente vai hoje, nesse evento, a gente vai fazer uma rifa pra gente sortear esse quadro. E se você também quiser adquirir esse quadro, vocês podem entrar na loja A Toca que ela faz pra vocês. Certo? E tem umas bandeirinhas aqui também. É flâmula, né? Flâmula. Não é bandeirinha, Tatiana? É flâmula. Olha que coisas lindas pra ter em casa, gente. Olha só. Foda-se. Amei. Então, por favor, acessem o Instagram e façam suas comprinhas. O que que tá acontecendo aí, Gabi? Então, a agência que convenou, no caso, estou dando o roteiro da primeira temporada, assinada por nós, pra Kequinha, que ela já tinha me pedido. E essa senhora, que faz aniversário, em abril, também pediu. E ganhou, Simone, deu o roteiro dela. Gente, olha quem tá do meu lado. Quem? Olha quem tá do meu lado. Gente, Carol Cobra, tô aqui no encontrinho, tá maravilhoso. Vocês deviam ter vindo, quem não veio. Quem veio, ainda bem que vocês vieram. Mas agora eu vou estar tocando aqui. E vai ser maravilhoso, tenho certeza. Ela só vai somar nesse encontrinho de áudio. Vai mesmo. Vai mesmo. O show vai ser incrível. E a gente vai mostrar pra vocês um pouco desse show, que é maravilhoso. Porque ela é demais, a voz dela é a coisa mais linda do mundo, gente. A gente vai mostrar pra vocês um pouco desse show. Ah, olha com quem agora. Olha com quem que a gente tá agora. Que mulher maravilhosa. Que escondido. Incrível. Muito. Foi surreal. Aconteceu uma coisa. Ela tocou, ela cantou Evidências. E vocês sabem que Evidências é a minha música com a Mirella. Entendeu? Então a galera veio correndo lá fora. Falar, vem, entra, entra. A gente entrou e a gente cantou. De repente ela parou de tocar violão. Era todo mundo à capela cantando. Cara, que momento incrível. Obrigada. Ficou suada, arrepiada. Achei. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade. Foi ótimo show. Eles se discutiram. Estamos juntos. Vamos fazer agora uma jornada de perguntas. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E a gente vai responder só o que a gente quiser. Com favor. Aqui foi o de quatro na loja. A toca. Com a frase da nossa série. Cada um se esconde no espaço e cabe. E eu já tenho o nome da vencedora. É uma mulher. Estou chateada para não ir embora. Eu também estou chateada. Porque estou pagando conta. Faz parte. Faz parte de produção. Você quer pagar a minha? Eu pago, sempre. Sim. Oi, amores. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir um pouco dessa nossa viagem pra São Paulo, esse final de semana, que foi super importante pra gente. A gente gravou pro canal das Bia. A gente fez um evento incrível no sábado, escondidinha. E a gente só tem a agradecer a todo mundo que esteve lá. Ou que, poxa, presenciou um pouquinho, seja por foto, pelos stories, enfim. Que de alguma forma torceram. O evento foi incrível. A gente quer muito agradecer aos apoiadores desse evento. A Frida, em primeiro lugar, que tá com essa parceria com a gente desde o começo. A loja A Toca, que expôs uns quadros lindos. O Nomad Inn Art Hostel, que foi o hostel que a gente ficou, inclusive, hospedado e onde foi o evento. A Elaine Madidi, que entrou com a parte de alimentação. E a duas cantoras incríveis que abrilhantaram o nosso evento. A Sibeli Espanhol e a Carol Cobra. Fiquem atentos. A segunda temporada vai estrear em maio. Mas não esqueçam, a gente ainda precisa da ajuda de vocês. O Catarse tá aberto. A gente vai deixar o link na descrição. E qualquer ajuda é muito importante pra gente. Também não se esqueçam de curtir os vídeos desse canal. Se inscrever no canal, porque a gente tá com muito mais visualização do que inscritos. E os inscritos são importantes pra que o conteúdo possa chegar até vocês. Pra que a gente possa, cada vez mais, colocar mais conteúdo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo em nome de toda a equipe do Esconderijo. Tchau!